Como eu disse para vocês, agora a gente vai falar sobre o efeito metabólico dos chá de raças, principalmente com foco no excesso de cada um dos raças, ok? Mas a gente também vai falar sobre o efeito das membranas, etc e tal. Esse material, a gente conversa bastante no curso dos sabores do Ayurveda, mas eu quero ressaltar o efeito do excesso do madura, o excesso do efeito do lavana e do amla, que é o que a nossa sociedade ocidental tem como mais prejudicial em excesso, ok? Então, de novo, definindo o que é madura raça, madura raça é aquilo que gera um estado de contentamento na mente, que gera um estado de apaziguamento, tranquilidade na mente, ok? Isso na comida, no geral, vai significar coisas doces, coisas com carboidrato, na nossa linguagem mais específica, e numa perspectiva do Ayurveda, no geral, mas não sempre, quase sempre, o madura raça vai aumentar a cafa e diminuir vata, ok? E apaziguar o pita, ok? Mas, por exemplo, o mel não agrava o cafa, diminui o cafa, ok? Então, não é certo dizer que, em absoluto, o madura raça agrava o cafa, mas, no geral, essa relação é bastante válida, ok? Principalmente quando você está lidando com remédios e não só com alimentação. Bom, então, o madura raça, que vai ser traduzido, digamos assim, de uma maneira bastante ousada como sabor doce, ele, quando está em excesso, ele vai causar letargia, obesidade, preguiça, aumento da quantidade de muco no sistema, padecimentos como tosse, resfriado, asma e etc, ok? Diabetes, problema de empaixamento na digestão. E atenção, em relação aos ritos que a gente estava conversando. Por a gente, no inverno, comer excesso de madura raça, o nosso Agni não funciona de uma maneira adequada. Não que a gente não deva comer madura raça no inverno, mas a gente fica comendo só aquelas lasanhas e aqueles fundis e etc. E aí o nosso Agni fica afundado por um excesso de madura raça no inverno, ok? Então, a gente deve tomar um cuidado. Quando a gente comeu madura raça, para não ficar excessivo, a gente comeu com picante. Por isso que no Ayurveda a gente usa muito maçala e por isso que no inverno a gente come muito madura raça com muito catu, que é picante, ok? Para a gente comer a comida pesada que a gente precisa, em termos de nutrição no nosso sentido, madura raça é o que mais nutre os tecidos, os datos, mas com pimenta o suficiente. Além do inverno é pimenta mesmo, para a gente conseguir queimar aquela tora, que é uma tora pesada, ok? Podemos ir para o âmula? Sim! Muito obrigada, muito obrigada. O âmula raça, ele tem o efeito de fazer com que os nossos tecidos fiquem mais afiados e que a gente fique com a nossa mente mais agitada, mais gananciosa, mais voltada a conquistar coisas, mais rajásica, ok? E o excesso de amularaça no nosso sistema vai fazer com que o nosso sangue ferva, vai fazer com que a gente tenha vários problemas de pele, de queimação na pele, de problemas de visão, eventualmente, por que o nosso sangue está queimando, o nosso microcirculação no olho, mas basicamente vai ter muita inflamação no sistema, que é o efeito da gente comer alho e cebola, e tomate, e berinjela no verão, e todo mundo fica com aquele calorão e com a pele, vai no lugar que tem mosquito, e fica comendo salgado e ácido, fica com aquelas coceiras, etc. Querendo se jogar debaixo de uma cachoeira de gelo, certo? Então, atenção, o excesso de raça, amularaça, deixa o nosso sangue queimando, e a maior parte dos problemas de pele que a gente tem, de vermelhidão ou de calor, muitas vezes se dá por um excesso, e isso é excesso para aquela pessoa, de amularaça, não só na alimentação, mas na vida dela, mas aqui a gente está focando no palmito, no camarão, no alho, na cebola, na berinjela, etc. Coisas que, no geral, vão ferver o sangue, ok? Então, esse tipo de coisa, cachaça também vai ter um efeito de, dar uma fervida no sistema, porque ele é ácido, ok? A cerveja nem tanto. Fomos para o amularaça, podemos ir para o... Não, amularaça é principalmente ácido, agora a gente vai chegar no salvado, que é o lavanna, que vai estar escrito aqui como lavanna, mas o gosto dele é lavanna, em sânscrito, mas isso é pouco importante. Isso é basicamente o salgado, coisas que têm o gosto salgado, ajudam a nossa mente a estar mais propensa, a iniciar a ação, a engajar em algo. O lavanna ajuda a gente a ter interesse por algo, o amulara ajuda a gente a casar com algo, no sentido de que o amulara é um compromisso mais forte, mais duradouro, o lavanna é uma coisa, um estímulo assim, mais fugaz. Se você põe um pouco de sal na comida, você fica interessado pela comida, mas se você põe muito sal na comida, você no geral não consegue comer a comida. Se você põe um pouco de ácido na comida, no geral aquilo não faz tanto efeito, mas uma bela de uma macarronada, com um molho de tomate, e um alho, no geral você come aquilo tudo e no final eventualmente o seu sangue ferve, mas o ponto é que o amulara engaja mais, o lavanna incita mais. E na nossa alimentação industrializada, o lavanna raça é o maior prejudicial de todos, porque a nossa alimentação industrializada é uma hecatombe de lavanna raça. Toda alimentação industrializada vai ter uma quantidade absurda de lavanna na forma de diferentes sais. e não importa se aquele é um saldo tipo X, Y ou Z, para a mente, se tem o efeito de incitar a mente, isso já vai ter o efeito de lavanna raça. Em termos de sódio, etc, talvez isso faça diferença, é claro, em termos de pressão e tal, mas o excesso de lavanna raça tende a deixar a gente invejoso, tende a deixar o nosso mosquito coçando muito, tende a deixar a gente com uma incapacidade de escutar o outro, tende a deixar a gente com uma sensação de calor no corpo, que não é um calor que queima a pele da mesma forma como o amla queima. O lavanna raça tende a queimar a gente mais nas extremidades, tende a deixar a gente com o nosso cabelo caindo mais. Então, quando a gente faz o baste e põe um pouquinho de sal, isso ajuda o vata a chegar na ponta. O amla tem o efeito de conseguir jogar o vata mais para fora e fazer a gente evacuar. O lavanna ajuda a gente a ter uma capacidade de fazer o calor chegar mais nas pontas. Então, o excesso de lavanna raça faz a gente ficar com desmaio, porque a nossa cabeça fica quente demais. E, principalmente, aumenta muito a quantidade de sede e destrói espermatozoide também, que é uma beleza. O amla e o lavanna destroem a espermatozoide, mas o lavanna ajuda a gente muito a querer ter muita relação sexual e aquilo dali deixar a gente sem odes, etc., que é meio que o que acontece no carnaval. As pessoas ficam muito incitadas pela quantidade de estímulo sexual, visual que tem no carnaval e elas ficam muito ariscas e isso, no geral, acaba fazendo com que as pessoas tenham uma quantidade excessiva de relação sexual, que no verão já não a Ayurveda não entende como muito adequado. Podemos ir para o katuraça, que é o picante. Teoricamente, esses três primeiros araças agravam o kafa, os últimos três agravam o vata, que é o que a gente está vendo agora. E o amla e o lavanna e o katu, que é esses do meio que a gente está, o lavanna, a amla e o katu, tendem a agravar pita. Tendem. Mas não como uma regra absoluta, como 90% dos casos. O katuraça, ele ajuda a gente a fazer com que a nossa mente fique muito explosiva, que a gente consiga, digamos assim, ter uma coragem, uma bravura, etc. Mas ele também, eventualmente, deixa a gente completamente estourado e totalmente impaciente. Não é irritadíssimo, é totalmente espaciente, estourado, tipo neurótico, surtando. Essas são as palavras para o katu. Então ele ajuda a destruir parasitas, por isso que na Índia tu come-se tanto picante, etc. Porque isso ajuda a gente a não ficar com a infestação intestinal, etc. Mas em excesso. O katuraça, ele diminui o nosso corpo, ele dá perda de tecido, ele causa sensação de ressecamento na nossa sistema e ele deixa a nossa mente muito frágil no sentido de não aguentar mais estímulo. O picante é o estímulo mais forte que tem para a nossa mente. Na Índia, a pessoa fica comendo muito picante, escutando buzina, etc. E ela vai começando a ficar estressada. Então, muita pressão no sistema, muita intensidade no sistema pode gerar algum tipo de vertigem, tanto náusea. A pessoa pode ter blackout, como, por exemplo, tomando muito sol na cabeça, etc. E ela tende a fazer com que a gente fique com o nosso sistema muito fraco. Ele é uma das coisas que resseca muito o plasma do nosso sistema. Ok? Então, esse foi o katuraça e o excesso do katuraça. Agora a gente vai para o ticta, que normalmente é traduzido como amargo. O ticta tende a deixar a nossa mente retraída para dentro. Ele tende a cessar o... Cessar é extinguir o estímulo externo. Então, o salgado, ele ajuda a gente a ter vontade de se relacionar com o externo. O amargo, ele cessa o estímulo com o externo. O adstringente, ele reduz o estímulo com o externo. Então, o salgado e o adstringente são opostos. O picante e o amargo, em algum grau, são opostos também. Mas o picante, desculpa, o amargo, ele destrói bastante calor no sangue. Quem aumenta mais o calor no sangue é o ácido. Então, para lidar com acidez, por exemplo, a afta, hoje eu acordei com uma afta, botei um nin na boca, o nin, ele tira o acidez da boca. Então, quem tem afta, botar nin ou alguma coisa bem amarga na boca, ou do que seja, ajuda a tirar aquele excesso de acidez que está destruindo a membrana. Então, o amargo, ele ajuda a esfriar o sangue, ele ajuda a abrir os poros, ele ajuda a fazer com que a gente tenha mais canal de circulação, ele desobstrui o fluxo no nosso sistema, ele limpa o sistema de muco, de gordura e de pus. No verão, ele é ótimo para fazer com que o nosso agne volte a sentar lá de ataragne. Em excesso, ele cria a sensação de dozed out, ele não tira a nossa capacidade de saber onde está. Ele tira a sensação de aterramento, ele faz com que a gente se sinta muito descolado da realidade, muito, digamos, niilista, sem relação com o mundo externo. Ele tira a nossa capacidade de ter interesse pela vida fora da gente. Ele pode deixar a gente num estado de descrença absoluta, de depressão, nesse sentido, ok? Mas, principalmente, causa desequilíbrio de vata relacionado ao elemento do akashi, que é você ficar voado demais, esquecido demais, sem saber onde botou a cabeça, ok? Então, ele tira a nossa conexão com o elemento terra, com o elemento preto vi, ok? E o adstringente, o kashaya, ele, kashaya, desculpa, kashaya é redução de tecido, kishaya é orasa. Ele é traduzido como adstringente, ele tem a função de fazer com que o corpo fique mais coeso, ele tem a função, mentalmente, ele tem a capacidade de a gente reduzir a velocidade do nosso sistema. Então, o kishaya é o freio que você aperta no pé, o tiktá é o freio de mão, que você, digamos, com o freio de mão puxado, você não consegue andar com o carro, pelo menos teoricamente, ok? Mas com o apertando o freio, se você acelerar bastante, o carro ainda vai. Então, eu acho que isso é uma imagem para vocês conseguirem ver a diferença entre um freio e outro, ainda que os dois sejam freios. Ele resseca bastante o sistema e ele fecha as membranas, o amargo abre as membranas, o adstringente fecha as membranas, que dá aquela sensação de cica do caju, ok? Então, ele é muito bom para tirar sal da comida, por isso que a gente joga batata na comida salgada, por conta do adstringente daquilo, ou a couve, ou o brócolis, a gente joga a semente de girassol, etc. Ele ajuda a gente a ter uma quantidade adequada de sódio no sistema, então, para a pressão alta, para tirar sal do sangue, isso ajuda, mas, em excesso, ele dá uma sensação de dor no peito, ele dá uma sensação de travamento da garganta, do queixo, da boca, aquele bico, assim, por que você está de bico? Porque eu estou com muita adstringente na minha mente, ok? E ele também faz com que o fluxo de urina e de fezes e de pum, gases, no geral, seja parado. A função do adstringente é estambana, é reduzir a velocidade do fluxo. A função do salgado, do lavana, é fazer com que o fluxo fique mais tranquilo, no sentido de que ele está mais umedecido e, por isso, um pouco mais mole. O salgado, amolece, via de regra, o adstringente endurece, via de regra. O ácido inunda, o adstringente, ele drena. O doce, ele aumenta tecido, o picante, ele destrói tecido. Então, isso é uma primeira visão. A gente poderia ficar falando duas horas sobre isso, mas esses 15 minutos aí ajudam a vocês começarem a ter uma visão metabólica dos raças. Ok? Perguntas? Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail ponto com que te responde por lá. Namastê. Shanty 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 Hari Yom Tchau. Tchau.